As quatro novas lombadas foram instaladas em áreas estratégicas da via que liga a cidade de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Decisão baseada nos pedidos dos moradores e nas diversas vidas que foram perdidas por aqui. É uma vida de trânsito rápido e com vários locais que propiciam acontecimentos de acidentes de trânsito. Tanto é o que chama atenção, o último acidente com vítima fatal no perímetro urbano dentro do município foi ali. E outros mais acontecem. Então ali é via de fuga, de desvio de pedágio, então balança. Então o fluxo de veículos é muito grande por conta dos bairros, dos distritos e também de veículos de carga, caminhões também. Então existe a necessidade de uma intervenção no local com o objetivo de diminuir a velocidade. Essa medida é mais uma alternativa para que os motoristas respeitem a velocidade máxima permitida. Isso porque o desrespeito com o limite é constante. Em um ano foram 1.200 multas aplicadas de acordo com o levantamento da prefeitura. Foi feita a sinalização vertical, foi feita a sinalização horizontal. Nós colocamos os catadiópticos, os olhinhos de gato, com o objetivo de tentar diminuir. Foi feita a questão do controle de velocidade. No entanto, apesar de todas essas intervenções, as multas continuavam a acontecer em número alto, lamentavelmente. Isso quer dizer que é um completo desrespeito por parte do condutor de veículo e também os acidentes. Lembrando que a mudança só trará resultado se os motoristas também colaborarem. É de importância vital para que a gente possa preservar as vidas em uma cidade onde a proporção de veículo por habitante é um por um.